Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, nós iremos fazer esse lindo cardiga em crochê. É um cardiga feito em ponto segredo com combinação de ponto alto. Eu fiz com esse ponto aqui, ó, que eu já ensinei no canal. Muito fácil de fazer, tá? Você que é iniciante, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá bom? Esse ponto aqui. E eu fiz com ele, olha. Pra vocês verem, ó, ele ficou com uma manga flare. Mas ele ficou com essa manga, o caimento do fio, a agulha, que eu usei uma agulha um pouco mais grossa do que o recomendado, deu esse efeito aqui. E o ponto, tá? Porque eu não diminui, não, nem aumentei, fui fazendo reto. Ele que deu esse efeito aqui, tá? Eu gosto muito do ponto segredo pra fazer peças em roupa. Olha, ele veste bem, olha. E o fio que eu usei, não foi um fio fino, foi um fio barroco, quatro fios, tá? Usei esse daqui, ó, esse barroco aqui. Inclusive, tenho que retificar aqui, porque na gravação, eu falei que eu ia usar três novelinhos. Mas, eu usei somente dois. Eu tinha certeza que eu ia usar três, porque a manga é longa, ó, eu falei, dois não vai dar. Fui até comprar mais um, mas deu, vocês acreditam? Sobrou esse daqui. Então, eu usei só dois novelinhos de barroco. Olha, até agordei pra vocês verem. Esse foi o primeiro e esse segundo ainda sobrou, ó. Super rendeu o ponto e o novelo e o fio. Muito bom, viu? Ficou linda, a peça ficou gostosa. Quando eu uso barroco em crochê, eu gosto de fazer pontos abertos pra que a peça não fique pesada, tá? Então, é isso que eu queria falar. Espero que gostem do tutorial. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários. E vamos lá, agora, para o material que eu vou usar. Eu vou usar barroco, quatro fios, na cor 3390, esse rosê aqui. E eu vou usar três novelinhos desse barroco. Vou usar também uma agulha de tapeçaria pra esconder os fios, uma fita métrica, marcadores pra eu dividir as cavas, uma agulha de crochê cinco milímetros e uma tesoura pra cortar os fios. Vamos lá? Aqui está o esquema da minha peça. Eu marquei aqui, ó, blusa em crochê ou cardigan. Esse ponto, ele é múltiplo de quatro. Quatro, 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 mais um de borda no final. Mas o ponto, ele é múltiplo de quatro. Eu marquei aqui fio barroco, três novelos, agulha número cinco. Então, nós vamos começar aqui, ó, fazendo as correntinhas aqui embaixo. Nós vamos fazer de uma vez e já vai sair frente, costas e outro lado da frente. Vai ser uma peça inteiriça até nas cavas. Depois das cavas pra cima, nós iremos dividir, iremos fazer a frente de um lado, depois amarrar o fio à frente de outro e as costas inteira. Depois, nós iremos costurar aqui os ombros. Essas duas partes da frente vai vir parar aqui nesse pontilhado. E aqui vai ser a abertura de oito centímetros do pescoço, onde vai ficar o nosso pescoço atrás. E aqui vai ser a frente. Então, eu tenho o meu busto. O meu busto é 104 centímetros com folga, eu deixei. E eu marquei a interrogação aqui porque eu não sei quanta correntinha, quantos números de correntinha eu preciso pra chegar nos 104 centímetros. Então, pra mim fazer essa continha aqui, eu tenho que ter o material na mão. Então, eu vou pegar aqui agora o meu fio e agulha número cinco, que é o que eu vou usar. Vou fazer uma mini, mini amostrinha aqui, ó. Eu vou pegar e fazer o múltiplo, não é quatro? Quatro, então, eu tenho que ter quatro correntinhas pra formar o desenho. Quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, até dar o total do meu busto, da circunferência do meu busto. Então, eu vou fazer aqui quatro correntinhas. Um, sempre faça folgadinha as correntinhas do início pra não ficar repuxando, tá? Dois, três, quatro. Pronto, olha aqui. Aqui está as minhas correntinhas. Então, agora eu vou medir, ó. Quatro correntinhas minha, eu tenho três centímetros, tá vendo aqui? Na minha tensão de ponto com esse material, a cada quatro correntinhas eu tenho três centímetros. Então, eu já achei. Vamos por partes, vamos raciocinando. Então, eu tenho aqui, eu marquei quatro correntinhas, eu tenho três centímetros. Então, eu preciso saber agora quantas vezes três centímetros eu preciso pra dar 104 centímetros. Aí, eu vou transformar em pontos. Não são quatro pontos que eu tenho? Três centímetros são quatro pontos. Então, eu tenho que saber quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro pontos pra mim chegar no total de correntinhas. Aí, eu pego 104, que é o total do meu busto, divido por três. Três centímetros, que é o que eu tenho aqui no múltiplo. Deu 34,66. Então, isso daqui é o tanto de vezes que eu tenho que fazer as correntinhas. Quatro pontos, quatro correntinhas. Então, eu tenho que fazer 34,66 vezes pra dar 104 centímetros. Só que eu tenho que arredondar, porque 34 é quebrado. Então, vamos arredondar para cima, sempre pra maior. Então, eu arredondei pra 35. Então, eu preciso de 35 vezes, quatro pontos. Ou seja, 35 vezes, quatro correntinhas. Então, eu vou colocar quatro correntinhas, mais quatro correntinhas, mais quatro correntinhas, mais quatro correntinhas. 35 vezes, pra mim poder chegar no 104 centímetros. Aí, vamos multiplicar aqui, ó. 35 vezes, quatro pontos, ou seja, 35 vezes, quatro correntinhas. Eu tenho 140 correntinhas. Mais um de borda. Então, pra mim, chegar nos 104 centímetros, eu preciso fazer 140 correntinhas, mais uma correntinha de borda no final. 141 correntinhas, tá? Então, é esse o cálculo que nós fazemos. Parece confuso, assim, de início, mas depois você pega o jeito. Pra gente poder calcular, porque a gente tá fazendo sobre medida. Então, pra você fazer aí, na sua medida, pra que a peça venha servir certinho em você. Tá bom? Vamos começar agora? Então, eu vou fazer aqui, 141 correntinhas. Porque é 140 correntinhas que eu achei na minha conta, mais um de borda. Tá? Então, você faz aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer aqui 141 correntinhas e volto com vocês. Então, eu já fiz aqui as minhas 141 correntinhas. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto trabalhado dessa peça. Ele é feito em quatro carreiras. Inclusive, eu já tenho ele aqui no canal. É esse ponto em crochê, que parece um ponto segredo misturado com um ponto alto, tá? Ele é muito fácil, muito rápido de fazer. E a peça rende. Então, pra começar, nós vamos começar com três correntinhas. Três correntinhas, que significa um ponto alto. Então, eu estou subindo a minha primeira carreira. Ele é feito em quatro carreirinhas, tá? Um, dois, três. Esses três correntinhas que eu subi, já é o meu ponto alto de início. Agora, eu vou fazer um ponto segredo. Ó. Um ponto segredo, certo? Agora, eu vou contar cinco correntinhas. E na sexta, eu vou fazer um ponto baixo pra prender o meu ponto segredo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta, eu encaixo, faço um ponto baixo. Por que cinco? Porque uma, duas, três é o meu ponto alto. E duas correntinhas é o espaço que eu preciso pra dar entre o ponto baixo e o ponto segredo. Tá? Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Aí, eu subo aqui, ó, minhas correntinhas, que é o ponto alto, e o ponto segredo já começando a primeira carreira. Agora, eu vou fazer mais um ponto segredo. E vou fazer agora três pontos altos juntos. Porém, eu tenho que pular sempre os múltiplos. Nós não calculamos quatro mais quatro mais quatro? É o múltiplo. Então, ó, um, dois, três, quatro. No quarto, eu vou fazer aqui três pontos altos juntos. Porque é o múltiplo que nós estamos trabalhando. Tá? É importante você entender esse processo do múltiplo. Porque pra fazer qualquer ponto decorativo, ponto fantasia, ponto trabalhado... Você precisa do múltiplo. Para que a sua peça venha ficar certinha. Não venha dar errado. Quando você começa e termina ela certinho, os pontos têm que bater. Por isso que nós usamos o múltiplo, tá? Então, ó, agora eu vou fazer mais um ponto segredo. Pronto. Agora, eu vou pular quatro também. Um, dois, três, quatro. No quarto, eu faço um ponto baixo. Pronto. Agora, eu dou continuidade. Mais um ponto segredo. Pulo quatro. Um, dois, três. No quarto, que é o múltiplo, tá? E faço aqui três pontos altos juntos no mesmo lugar. Um. Dois. Três. Certo? E é assim que você vai fazendo, ó. Então, eu vou fazer aqui agora todas as minhas correntinhas até no final da minha primeira carreira. Você vai intercalando ponto segredo com três pontos altos juntos. Ponto segredo com três pontos altos juntos. E o intervalo é a cada quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Porque é o nosso múltiplo. Por isso que nós fazemos as continhas. Tá bom? Eu vou fazer aqui e volto com vocês. E eu cheguei aqui no meu último ponto, ó, da primeira carreira. Então, tem que sobrar dois. Duas correntinhas. Ó, duas correntinhas. E agora, vai ter um ponto alto aqui, que vai ser a nossa separação aqui, tá? Então, vai ser aqui, ó. Entre esse ponto alto que nós vamos fazer, vai ser a separação do ponto segredo. Então, aqui eu venho e faço um ponto alto pra encerrar essa carreira. A primeira carreira. Então, agora, nós vamos para a segunda carreira desse ponto. Agora, nós vamos dar início na segunda carreira. Pra subir a segunda carreira, você vai fazer uma correntinha e virar o trabalho. Virei. Agora, você vai fazer um ponto baixo aqui, ó, nesse primeiro ponto. Uma correntinha, um ponto baixo. Pronto. Já dei início na minha segunda carreira. Agora, você vai fazer mais dois pontos segredo de separação, ó. Um, agora, mais um ponto segredo. Dois. Pronto. Agora, você vai pular tudo isso aqui, ó, esse espaço, e vai vir aqui. No próximo, nos três pontos altos juntos. E aqui, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto desse daqui, ó. Um ponto baixo sobre cada ponto alto desse. Olha, e vai travar aqui. Agora, eu pulo esse intervalo aqui. E venho aqui e faço três pontos baixos. Um, dois, três. E assim, você vai fazer até no final da carreira. Vamos fazer de novo. Ó, um ponto segredo. Mais um ponto segredo. Já fiz. Agora, eu venho aqui. Nos três pontos altos juntos e faço um ponto baixo sobre cada ponto alto desse daqui. Pronto. E essa daqui é a minha segunda carreira. Então, eu vou fazer aqui até o final, até acabar tudo. E depois, no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Eu cheguei aqui no final da minha segunda carreira. Então, olha. Eu venho aqui, ó. Na última correntinha aqui, ó. Tá vendo? De baixo pra cima aqui, ó. Nessa correntinha onde eu iniciei o meu ponto alto aqui, na primeira carreira. E fecho aqui com um ponto baixo, ó. Eu venho e faço um ponto baixo aqui. Pronto. E acabou a minha segunda carreira. Agora, nós vamos dar início à terceira carreira. A terceira carreira, você vai fazer três correntinhas pra subir. Sempre subindo com três correntinhas. Um, dois, três. Vira o trabalho. E agora, nós vamos dar sequência. Nós vamos intercalar. Aqui não foi três pontos altos juntos? Agora, três pontos altos juntos vai ser aqui, ó. Pra ficar intercalado. Então, eu venho aqui agora, subi três correntinhas. E vou fazer dentro desse ponto baixo aqui, ó. Aqui no meio desse ponto segredo. Vou fazer três pontos altos juntos no mesmo lugar. Um, dois, três. Pronto. Né? Estou intercalando, olha. Agora, eu vou fazer um ponto segredo. E vou fechar ele aqui, ó. No meio. Bem aqui no meio. Desse ponto baixo que eu fiz. E faço um ponto baixo aqui, olha. Tá vendo? Tá vendo? Agora, eu vou fazer mais um ponto segredo. E vou para os próximos três pontos altos juntos aqui no meio. Então, eu venho aqui agora e faço três pontos altos juntos, ó. Um, dois, três. Mais um ponto segredo. Venho aqui no meio. E faço um ponto baixo. Agora, mais um ponto segredo. Um, vou para o próximo e faço aqui três pontos altos juntos. Sempre intercalando com a carreira anterior. E assim, eu vou fazer até o final da minha terceira carreira. Olha, deixa eu mostrar para vocês como está ficando. Tá vendo, ó? Aqui, então, é minha primeira carreira. Aqui é segunda. Aqui é a terceira. E depois, nós vamos fazer a quarta. E aí, você só vai repetindo isso. Olha como que ele vai ficando bonitinho intercalado, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora, eu vou fazer até o final. Quando chegar no final, eu volto para mostrar para vocês. Olha, e eu cheguei aqui no último ponto da minha terceira carreira. Tá vendo que aqui tem um ponto baixo da carreira anterior? Então, agora, nós iremos fazer um ponto alto para encerrar. Aqui nesse ponto baixo, vamos prender ele aqui embaixo, ó. Tá vendo? E você faz um ponto alto aqui, ó. Pronto. E eu encerrei a minha terceira carreira. Agora, nós vamos para a quarta e última carreira de repetição desse ponto. Faço uma correntinha para virar o trabalho. Viro. E agora, eu venho e faço um ponto baixo aqui dentro, ó. Uma correntinha, um ponto baixo. Tá vendo? E agora, eu vou andar aqui com um ponto baixo até chegar aqui, ó. Então, eu vou no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, faço um ponto baixo. Pronto. Ó. Fiz um ponto baixo em cada ponto alto aqui. Agora, tá vendo que tem esse espaço aqui pra chegar aqui? Nós vamos fazer de ponto segredo pra chegar lá. Nós vamos fazer dois pontos segredos. Um. E mais um ponto segredo. Ó. Fiz dois pontos segredos. Agora, eu pulo pra cá pra fazer os pontos baixos e prendendo ele aqui, ó. Um. Dois. Três. Não é fácil? Tá vendo? Mais... Vamos fazer mais uma vez. Ó. Vamos fazer mais um ponto segredo. Mais um ponto segredo. E agora, eu pulo esse espaço aqui, pulo aqui direto nos próximos três pontos altos juntos, ó. E faço um ponto baixo prendendo em cada um deles. Tá vendo como que vai ficando? E você vai fazer isso até o final da sua quarta carreira, que eu estou na quarta carreira. Vou fazer até o final e volto pra mostrar pra vocês. Olha, eu cheguei aqui no último ponto da minha quarta carreira. Tá vendo, ó? Aqui tem três correntinhas. Um, dois, três. Então, eu vou prender aqui na última correntinha, ó. De baixo pra cima. Vou fazer um ponto baixo aqui. Ó. E termino com quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Igual o início, ó. Deixa eu pegar o início. O início, nós começamos com quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E o final também. Nós terminamos com quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Tá? Pra ficar casadinho, bonitinho. Agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos fazer a primeira carreira. Vamos voltar no início. Eu vou voltar só um pedacinho pra vocês verem como que é. Nós vamos voltar no início, como se nós estivéssemos começando de novo. Vamos fazer primeira, segunda, terceira e quarta carreira. Pra começar, é simples. Começamos com três correntinhas. Lembra? Então, eu vou fazer um, dois, três. E viro o meu trabalho. Depois que eu fiz as três correntinhas, eu vou fazer mais um ponto segredo. E vou continuar intercalando. Ó, agora eu venho aqui no meio, prendo com um ponto baixo. Vendo? Aí, esses três correntinhas ficam como um ponto alto aqui. Faço mais um ponto segredo. E vou, aqui no meio, vou fazer três pontos altos juntos aqui no meio. Que é pra intercalar com a carreira de baixo, ó. Um, dois, três pontos altos juntos no mesmo lugar. Tá vendo? Olha. Intercalando, ó. Aqui, aqui, aqui. Agora, aqui vai ser ponto segredo. Aqui vai ser três pontos altos juntos. E você vai fazendo isso. Agora, até a sua peça ir crescendo e ficar com o tamanho que você quer. Ó, eu venho, prendo aqui no meio. Um ponto segredo. Mais um ponto segredo. Venho aqui e faço aqui, ó. Três pontos altos juntos no mesmo lugar. Dois. Três. E assim, ó. Você vai fazendo. Se você tiver dúvida, você olha aqui na primeira carreirinha aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Eu prendi aqui. Aqui foi três pontos altos juntos. Aqui foi ponto segredo, ponto segredo. Três pontos altos juntos, três pontos altos juntos. Ponto segredo, ponto segredo. E assim, você vai fazendo agora. Agora, é só você ir olhando nas carreiras que você já fez e dando sequência no trabalho. Depois, você vai fazer a segunda carreira, terceira carreira, quarta carreira. E você vai subindo e vai olhando de novo. Primeira carreira, segunda carreira, terceira e quarta carreira. E assim, você vai fazendo até a sua peça adquirir o tamanho que você quer. Eu aqui vou fazer aproximadamente 30 centímetros. Hora que eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês pra nós darmos sequência na nossa peça. Tá bom? Olha, eu já fiz aqui, na peça, 30 centímetros de altura. Olha, 30 centímetros. Agora, eu vou mostrar pra vocês o cálculo aqui, ó, que eu usei. Então, 104 centímetros é o total do meu busto. Então, eu fiz uma correntinha no começo de 104, daqui até aqui. Aí, eu dividi 104 dividido por dois, dá 52. Então, 52 centímetros vai ficar só nas costas. E eu preciso de 52 centímetros pra fechar a frente, certo? Porque fica 52 mais 52, são 104. Aí, eu dividi 22 centímetros pra um lado, 22 pro outro, e 8 centímetros que é a abertura aqui no pescoço, ó. Então, 22 mais 8 mais 22, dá 52. Que vai dar certinho o total das costas. Tá? Então, agora, eu dividi aqui, ó. O ponto segredo, ele fica bem flexível, ó. Ele estica de um lado, e se você fizer assim, ele encolhe, olha. Ele fica muito gostoso de vestir. Ó, a peça como que encolheu. Mas, se você fizer assim, ela estica. Então, quando você for medir os 52 centímetros, você estica, porque aqui tá engrugidinho, ó. Tá? Que no começo, nós colocamos 104 de uma extremidade à outra. Tá? Que tem 104 centímetros. Não parece porque ele engruge, só que tem. Quando você veste no corpo, ele adapta, ele veste super bem. Aí, eu medi aqui, ó. 52, tá vendo? Daqui, aqui. Deixei pras costas, coloquei o marcador. Aí, eu coloquei certinho. Aí, eu vim medir a frente. Tem que ter 22 na frente. Aí, eu peguei aqui no meu marcador, ó. Tá? Aí, eu vim pro outro lado. A mesma coisa, medir e coloquei o marcador. E aqui, as costas. Aí, nós vamos dobrar aqui, certo? Vai ficar a frente, um lado. A frente do outro. E a abertura aqui no meio, ó. A abertura que eu falei de 8 centímetros. Que vai ser aqui. Tá? 8 centímetros vai ser a abertura. Então, nós vamos começar aqui, ó. Nós vamos fazer a parte da frente, daqui até aqui agora. 20 centímetros. Daqui, do marcador até aqui, 20 centímetros. E depois, nós vamos fazer das costas. Desse marcador até esse marcador. E vamos subir 20 centímetros aqui. Pra nós fecharmos as costas. E depois, nós vamos emendar o ombro aqui em cima. Tá bom? Então, vamos lá agora. Olha, então, eu vou aproveitar. A minha linha já está aqui, né? Eu não precisei tirar. Ela já está aqui. Eu terminei aqui. Então, eu vou aproveitar e vou vir fazendo aqui agora. Até aqui, vou fazer uma parte da frente. Até nesse marcador, nós vamos subir essa parte agora. Tá? Depois, nós vamos amarrar a linha e fazer a parte das costas. E depois, a parte da outra frente. Então, vamos começar. É o mesmo ponto, tá? Então, nós só vamos fazer até aqui no marcador. Então, pra subir, eu volto aqui agora na primeira carreira. Vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. Vou virar o trabalho. Pronto. Fiz as três correntinhas. Agora, eu vou fazer um ponto segredo. Que eu estou fazendo aqui igual a primeira carreira. E vou prender aqui, ó, no meio. No meio, no ponto baixo. No meio, vou fazer um ponto baixo aqui. Pronto. Agora, eu vou fazer outro ponto segredo. E vou aqui, ó, no meio, vou fazer três pontos altos juntos aqui. Três pontos altos juntos aqui, ó. Um, dois, três. Agora, eu vou dar continuidade. Um ponto segredo. Vou prender aqui no meio. Outro ponto segredo. E vou fazer três pontos altos juntos no próximo, ó. Um. Dois. Três. Vou fazer aqui até o marcador. Quando chegar no marcador, eu volto pra mostrar pra vocês como nós vamos fazer. Olha, eu cheguei no marcador aqui, ó. Vai ser bem aqui no meio, ó. No meio desses dois pontos segredo que nós vamos terminar a carreira. Aí, eu fiz aqui, ó. Bom, ponto segredo, prendi. E quando chegar aqui, em vez de fazer três pontos altos juntos aqui, eu vou fazer somente um ponto alto. Que é pra terminar a carreira. Terminei a carreira. Agora, eu vou fazer a segunda carreira. Eu faço uma correntinha. Viro o trabalho. E vou voltar agora. Ó, o marcador foi até aqui. Tá? Então, eu posso tirar ele que eu não vou usar mais. Agora, aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui. E vou fazer um ponto segredo. Mais um ponto segredo. Que é a segunda carreirinha, voltando agora. E vou prender aqui, ó. Uns três pontos altos juntos. Um ponto baixo, um ponto baixo em cada ponto alto aqui. Tá vendo? E aqui já ficou a divisão, ó. Divisão aqui. Então, aqui agora eu vou fazer até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final, ó. Da segunda carreirinha. Eu vou prender aqui, ó. Aqui, ó. Na primeira correntinha, de baixo pra cima. Prendo aqui, faço um ponto baixo aqui pra encerrar a carreira. Pronto. Encerrei a segunda carreira. Agora, nós vamos começar a terceira carreira. Três correntinhas sempre. Um, dois, três. Vou virar o trabalho. E aqui, eu vou vir e vou fazer aqui três pontos altos juntos aqui, ó. Porque eu estou intercalando. Sempre assim, eu vou intercalando. Então, eu vou fazer aqui três pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Agora, eu venho e faço um ponto segredo. Prendo aqui, ó, no meio. Faço outro ponto segredo. E vou aqui. No próximo, eu faço três pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Agora, eu vou fazer aqui até o final e volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final, ó, da terceira carreira. E foi aqui, ó. Aqui tem um ponto baixo. O que nós iniciamos? Então, eu vou vir aqui agora e vou prender e fazer um ponto alto aqui, ó. Ó. Fiz um ponto alto aqui, tá vendo? Já tá ficando a divisão aqui, a separação. Ó, o início e o fim. Agora, eu vou fazer a quarta carreira. Quarta carreira. Eu faço uma correntinha. Viro o trabalho. Aí, começo aqui com um ponto baixo aqui. Faço um ponto baixo aqui. E vou fazendo um ponto baixo em cada ponto alto aqui, ó. Ó. Vendo? Agora, eu faço o ponto segredo. Que é o espaço aqui que nós vamos dar. Mais um ponto segredo. E prendo aqui no próximo, ó. Nos próximos três pontos altos. Um. Dois. Três. E assim eu vou fazer até o final dessa carreira. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui, ó, no final. Vou vir aqui na última. Correntinha de baixo pra cima. E vou fazer um ponto baixo aqui pra encerrar essa carreira. Olha. Tá vendo aqui? Ó. Dá pra ver certinho a divisão. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Olha. Então, aqui... Vai ser as minhas costas aqui. Depois, eu vou amarrar o fio e vou subir aqui. E aqui vai ficar o buraco do meu braço. Tá? E agora, eu vou subir aqui, ó. 20 centímetros. Até dar 20 centímetros aqui. Tá? E depois, eu vou dar continuidade na peça. Eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto. Agora, eu vim aqui, ó. Parei aqui. Terminei aqui com um ponto alto na primeira carreira. Então, eu vou dar continuidade às costas a partir daqui. Vou seguir o desenho. Então, eu vou amarrar aqui meu fio. Eu faço assim, um lacinho de início. E faço aqui um baixíssimo aqui. Prendo o fio aqui, como se eu tivesse dado um nó. Depois, eu escondo essa parte aqui. Agora, eu vou dar início como se eu estivesse começando a carreira. Eu começo sempre com três correntinhas. Então, aqui eu vou começar com três correntinhas. Vou aproximar. Ó. Uma. Duas. Três. Como se eu estivesse iniciando a carreira. Agora, eu vou fazer aqui um ponto segredo. E vou prender aqui, ó. E vou dar sequência. Mais um ponto segredo. Vou vir aqui no próximo e fazer três pontos altos junto aqui, ó. No mesmo lugar. Um. Dois. Três. Agora, mais um ponto segredo. Prendo aqui. E assim, ó. Eu dou continuidade. Olha. Vendo? Aqui vai ficar a divisão, ó. A cava da frente aqui e a cava das costas, que eu vou começar aqui. E agora, eu vou até o final do meu marcador aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, eu cheguei aqui no marcador, olha. Cheguei aqui, agora eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. E vou encerrar aqui, bem no meio. Essa carreira. Agora, eu tiro o marcador. E eu dou continuidade normal. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Virar o trabalho. Virei o trabalho. E vou fazer um ponto baixo aqui. Isso na segunda carreira. E vou, normalmente, fazendo aqui agora, ó. Um ponto segredo. Outro ponto segredo. E vou prender aqui, ó. Os três pontos altos juntos. Um, dois, três. Mais um ponto segredo. Mais um ponto segredo. E vou prender aqui, ó. Um, dois, três. Agora, não tem segredo. Você vai fazer aqui agora, segunda carreira. Quando chegar aqui, na divisão aqui, onde nós começamos, aqui. Você vai fazer um ponto baixo, subir a terceira carreira. E vai e vem fazendo. Chegar aqui, vai prender e vai subir a quarta carreira. E assim, você vai fazendo, repetindo, até a sua peça crescer e ficar do tamanho dessa daqui, da cava, ó. Tá vendo? Nós vamos crescer aqui agora. Ó, já tô crescendo aqui. Então, nós vamos crescer até igualar aqui. Aí, quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês o que nós vamos fazer pra emendar o ombro já. Tá? Então, pra não ficar muito longo, é só ir repetindo a mesma coisa até chegar aqui. Vou fazer e volto com vocês. Olha, eu cheguei aqui com as costas, ó. Aqui a cava e eu fiz os 20 centímetros igual aqui. Pode ver que aqui em cima, ó, tá terminado igual, ó. Ponto baixo, ponto segredo. Ponto baixo, ponto segredo. A mesma coisa, eu terminei aqui, ó. Ponto baixo, ponto segredo, ponto baixo. Tem que ficar exatamente do mesmo tamanho, ó. Certinho aqui, até aqui. Existem várias maneiras de nós fecharmos isso daqui. Só que eu vou fechar da maneira mais simples. Porque eu quero que você entenda, até mesmo você que é iniciante, que está aprendendo agora a fazer roupa. É pra você ver que dá pra fazer de um jeito mais simples, mais fácil, tá? Então, nós vamos fechar aqui, ó. Eu juntei. Aqui. Não tem, ela não tem direito e avesso ainda, porque os pontos são todos iguais. Dos dois lados, se você virar, ela está igual. Então, eu vou emendar assim, ó. Ó. Pegar aqui, passar aqui dentro. Ó, pronto. Então, eu vou fazer aqui. Aonde tem ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Vou no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. Ó. E aqui, vou fazer um ponto baixo aqui em cima. Vou no próximo. Ponto baixo. Ponto baixo. Pronto. Aí, tem mais um aqui, ó. Ponto baixo. E ponto baixo. Pronto. Fiz aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, quando virar como fica. Tá vendo? Agora, no intervalo aqui do ponto segredo, eu vou fazer correntinhas, ó. Ó, uma, duas, e vou vir aqui, ó, no meio do ponto segredo, no meio do ponto baixo aqui do ponto segredo, ó. Pegar no meio certinho. E vou vir no meio do outro aqui, ó. Pronto. E vou fazer um ponto baixo aqui. Pronto. Agora, eu vou fazer mais duas correntinhas e chegar aqui, ó. Uma, duas. Aí, cheguei aqui nos próximos pontos baixos. E vou vir aqui, ó. Fazer mais um ponto baixo aqui, ó. Um. Dois. E três aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Tá vendo? Eu fiz assim pra travar aqui em cima. Porque o ponto segredo, ele cede muito, ó. Ele fica muito elástico. Se você não travar aqui, a cava vai ceder muito, vai ficar muito grande. Tá? E fazendo isso aqui, dá uma travada aqui no ombro, aqui em cima, ó. A costura não vai ficar... Aqui em cima não vai ceder. Vai ficar firme aonde é o ombro. E aqui vai ficar uma costura bem visível. Não dá nem pra ver. Tá? Bem, vou terminar essa parte aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Ó. Terminei e cortei o fio aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Terminei com um ponto baixo aqui. Olha como que fica a costura do lado avesso. Tá? Com um ponto baixo, ó. Deixa eu virar do outro lado. Ó. Nem dá pra perceber. É aqui, por cima. Deixa eu abrir. Ó. Tá vendo? Não dá. Se não fizesse isso ia ficar muito... Esticar demais a cava ia ficar muito, muito grande. Por isso que eu fiz com essa costura. Tá vendo, ó? Agora, o que você vai fazer? Aí. Eu não vou mostrar tudo de novo que vai ficar bem cansativo. Porque é igual. Eu vou amarrar meu fio aqui. Nessa outra parte da frente. Amarrar o fio aqui. E nós iremos subir agora o trabalho aqui. Do mesmo jeito. Como? Vou virar aqui do avesso aqui, ó. Virar as costas. Eu tava vindo assim. A gente não pode perder a sequência pra que não fique errado. Não parei aqui? Ó. Agora, eu vou vir aqui aonde eu terminei. O mesmo lugar, o mesmo buraco, ó. Vou vir aqui. Vou fazer um baixíssimo aqui. Travar meu fio. Assim que eu gosto de amarrar. Quando eu tenho que dar sequência no crochê. Depois, eu escondo esse fio aqui. Agora, eu vou dar normalmente início da carreira. Três. Na primeira carreira, lembra? Uma, duas, três correntinhas. Um ponto segredo. Pra começar. Igual nós começamos o trabalho. Venho aqui, ó. No meio, faço um ponto baixo. Um ponto segredo. E eu venho aqui, três pontos altos juntos aqui no espaço. Estou intercalando. Então, eu venho seguindo o mesmo padrão do desenho desse ponto, pra não ficar diferente. Ó. Pronto, já dei início aqui. Ó. Vendo? Dei início aqui. Agora, eu vou vir e vou intercalando. Aqui, eu faço ponto segredo. Aqui, três pontos altos juntos. Ponto segredo, três pontos altos juntos. Depois, eu subo e vou fazer na segunda carreira, terceira, quarta. Até chegar aqui em cima. Tenho que terminar igual eu terminei aqui, na quarta carreira. Essa última aqui é a quarta carreira. Eu vou terminar e depois emendar o ombro, igual eu emendei do outro lado aqui. Tá? Depois que eu fizer isso, eu volto pra nós começarmos a nossa manga. Então, aqui está, ó. Eu já emendei os ombros. Veja como que fica aqui, ó. Nem parece. Dos dois lados. Aí, eu aproveitei e já fiz aqui a manga, ó. De forma circular, sem costura. Aí, ela foi saindo inteira. E ela ficou estilo flare. Ficou muito bonita no corpo. Depois, vocês vão ver. Eu achei muito linda. Aí, eu já fiz um biquinho de crochê, aquele tombadinho. Três pontos altos e faz um ponto baixo. Três pontos altos e um ponto baixo. Que aí, dá um peso, um certo peso na peça. Como ponto segredo, ele fica um pouco leve. Aí, o biquinho dá uma caída, assim, na peça. Aí, já fiz em volta tudo aqui, ó. Ó, em volta o biquinho, na barra. Aqui também, em volta do pescoço. Agora, nós vamos fazer juntos essa outra manga aqui, tá? Aí, a nossa peça está quase pronta. Vamos lá, então, fazer agora a nossa outra manga? Vamos lá, então, começar a fazer a manga aqui desse lado. Desse lado aqui, nós já fizemos. Nós vamos fazer igualzinho essa daqui. Então, pra começar, eu sempre gosto de começar como se eu tivesse fazendo as correntinhas iniciais. Passo um nozinho e prendo aqui, ó. Porque eu gosto de fazer assim que ele fica firme pra começar. Aí, aqui é a minha cava. Aqui é a cava da frente, aqui é a cava das costas. Aqui é a emenda dos ombros e aqui é embaixo do braço, ó. Então, nós vamos colocar aqui. E eu vou fazer um baixíssimo aqui só pra mim prender esse fio aqui, ó. Pronto. Prendi. Pra começar, eu gosto sempre de começar a emenda da manga com pontos baixos. Porque a partir do ponto baixo, eu posso dar sequência nos pontos, quando é ponto fantasia. Então, aqui eu vou fazer, nesse intervalo aqui, eu vou fazer três pontos baixos aqui, ó. Um. Dois. Três. Aí, aqui, quando tiver essa parte aqui, tá vendo que aqui, ó, parece um triângulo, um triângulo maior. E aqui, aqui, ó, um espaço pequeno. Aqui, eu vou colocar só um ponto baixo aqui. Sempre. Nesse pedacinho aqui, eu ponho um. Pronto. Aqui, eu vou colocar três pontos baixos. Um. Dois. Três. Aqui, eu coloco três. E só na onde tem aquele espaço aqui, ó, esse biquinho aqui, eu vou colocar um. Um, dois, três. No restante, sempre três pontos baixos. Aqui, nesse biquinho aqui, um. Só um ponto baixo aqui. Aqui, ó, três. Vamos dar sequência. Um. Dois. Três. Aqui, a emenda, ó. Chegou na emenda do ombro aqui, ó. Ó, a emenda do ombro. Aí, eu venho e coloco um aqui. Outro aqui. E volto normal. Aqui, três. Um. Dois. Três. Pulo pra cá, que é um. Ó, aquele bico. Um. Três. Olha, eu dei a volta inteirinha na minha cava de ponto baixo. Aí, aqui, ó, eu prendo no primeiro ponto baixo que eu comecei. Pronto. Prendi, ó. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto desde a primeira carreira. Igual nós começamos, é, igual nós fizemos a peça toda. Primeira, segunda, terceira e quarta carreira. Primeira, segunda, terceira e quarta carreira. Aqui, é debaixo do braço, ó. Bem aqui na emenda. Então, nós vamos começar agora, ó. Pra começar, igual nós começamos no começo. Um, dois, três correntinhas. Um ponto segredo. Aqui, eu conto um. No próximo, eu faço um ponto baixo. Pronto. Ó, aqui, o espaço, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto segredo. E vou pular quatro, de quatro em quatro. Porque o múltiplo é quatro, ó. Aqui não conta. Aqui, vou contar aqui. Um, dois, três. No quarto, eu vou fazer três pontos altos juntos. Pronto. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer mais um ponto segredo. Pulo quatro. Um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto baixo aqui pra prender. Pronto. Mais um ponto segredo. E vou indo de quatro em quatro. Um, dois, três, quatro. No quarto, eu faço três pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Agora, mais um ponto segredo. Conto quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu faço um ponto baixo, prendendo o ponto segredo. Agora, eu vou fazer mais um ponto segredo. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu vou fazer três pontos altos juntos no mesmo lugar. Um. Dois. Três. Mais um ponto segredo. Um. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu vou prender. Mais um ponto segredo. E agora, eu vou pra três pontos altos juntos no mesmo lugar. Sempre assim, intercalando. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu vou fazer três pontos altos juntos no mesmo lugar. E aqui, um, dois, três, quatro. Dá certinho, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu vou fazer três pontos altos juntos no mesmo lugar. Um. Dois. Um, dois, três, quatro. E aqui, eu vou terminar a minha carreira, ó. E vou emendar aqui. Pronto, olha. Terminei a minha primeira carreira e emendei aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, tem que ser intercalado. Ponto segredo, três pontos altos juntos. Ponto segredo, três pontos altos juntos. Ponto segredo, três pontos altos juntos. E dei a volta. Não precisa fazer diminuição nessa manga, porque o ponto segredo, ele se adapta ao corpo. Ele se ajusta sozinho e depois, ele mesmo sozinho, por si só, ele alarga. Porque nessa manga vai ser flare. Então, quando chegar aqui embaixo, ela vai automática abrir. E aqui em cima, ela vai afinar. Tá? O ponto segredo faz isso. Por isso que eu gosto muito do ponto segredo. É, agora nós vamos pra segunda carreira. Uma correntinha e um ponto baixo pra iniciar. Igual nós fizemos na peça toda. Agora, nós vamos fazer um ponto segredo. Outro ponto segredo. É o ponto da peça. Vou pular esse espaço e vou vir aqui e fazer três pontos altos. Três pontos baixos sobre ponto alto, ó. Pra prender esse ponto segredo aqui. Agora, eu vou fazer mais dois pontos segredo. Um. Dois. E vou vir aqui nos próximos pontos altos e vou prender. Vou prender eles aqui, ó. Um. Dois. Três. Tá? E nós vamos fazer só isso. Eu vou dar a volta aqui agora e vou chegar aqui. Quando chegar aqui, nós vamos para a terceira carreira e eu vou mostrar pra vocês. Agora, eu cheguei no final da segunda carreira, ó. Tá aqui, ó. A minha emenda está aqui. Aí, eu vou vir aqui, ó, no ponto baixo inicial. Vou fazer um baixíssimo prender a minha segunda carreira. Porque nós estamos fazendo carreiras circulares agora. Agora, eu vou fazer a terceira carreira. A terceira carreira, correntinhas. Sempre três correntinhas pra subir o início de cada carreira, tá? Aqui, agora, eu vou fazer, ó, três pontos altos aqui. Porque eu estou intercalando. Aqui tem ponto alto, então, eu tenho que fazer aqui. Tá? Então, aqui, ó, três pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Agora, eu vou fazer ponto segredo. E vou vir aqui, ó, no meio aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo e prender o ponto segredo. E assim, eu vou dando sequência na terceira carreira toda. Mais um ponto segredo. Venho aqui no meio, ó. Aqui, entre um ponto segredo e outro. E vou fazer três pontos altos juntos no mesmo lugar. Um, dois, três. E agora, mais um ponto segredo. E vou prender aqui, ó. E assim, eu vou dar a volta na minha terceira carreira. Vou dar a volta na manga toda e vou chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, eu cheguei aqui no final da minha terceira carreira. Aqui, ó. Tá vendo? As três correntinhas iniciais. E eu vou prender aqui, ó. Sempre assim. Ó. Fechei, ó. Primeira carreira, segunda carreira, terceira carreira. E agora, eu vou pra quarta carreira. E última de repetição desse ponto. Um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo. Tem um ponto baixo aqui escondidinho, tá vendo? Tem que prestar atenção nele. Porque senão, você vai comer no ponto e depois a manga vai ficar apertada. Um, dois, três. Então, pra começar, é sempre quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Quando é a quarta carreira, tá? E agora, eu vou dar sequência. Ponto segredo. Mais um ponto segredo. E vou no próximo aqui, ó. Os próximos três pontos altos. E vou fazer ponto baixo aqui, ó. Sobre ponto alto. Um, dois, três. Mais dois pontos segredo. Um, dois. E vou prender aqui, ó. E assim, eu vou dar a volta toda na minha quarta carreira. Vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. E eu cheguei aqui, ó, no final da minha quarta carreira. Ó, o início foi aqui nos quatro pontos baixos, lembra? E o final aqui, eu vou encerrar aqui. Nesse ponto baixo aqui, faço um baixíssimo, ó. Pronto. Olha, terminei aqui as minhas quatro carreiras de repetição da manga. Olha. Começou aqui, ó. Um, dois, três, quatro carreirinhas. E agora, você vai fazer somente isso. E é o que eu vou fazer aqui. Vou dar a volta circular, preenchendo. Primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Até a minha manga chegar ao tamanho que eu quero. Você pode fazer a manga que você quiser. Faz um pouquinho, experimente e vai vendo se você gostou, se o tamanho tá bom. Eu vou fazer uma manga longa aqui, tá? Mas sem diminuição. Somente desse jeito aqui até o final. Vocês vão vendo que ela vai afunilando sozinha e depois ela vai abrindo por si só, tá? E quando eu terminar, nós vamos passar o biquinho de crochê na manga, que foi o mesmo que eu passei na peça toda. E a nossa peça já estará encerrada, tá? Eu vou crescer aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui, ó, na última carreirinha, pra nós concluirmos a nossa manga. Então, eu vou fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas de espaço entre um ponto segredo e o outro. E aqui, eu vou fazer ponto baixo. Um, dois, três. Nos pontos altos, eu vou fazer ponto baixo pra prender, ó, as correntinhas. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou pular aqui pro ponto alto e vou fazer ponto baixo aqui pra prender. E eu vou fazer isso pra concluir o trabalho agora e depois nós vamos fazer um biquinho de crochê, tá? Eu vou dar a volta aqui e já volto com vocês. Olha, eu cheguei aqui, ó, no final. E aqui, eu vou fazer um baixíssimo pra prender, ó. Pronto. Prendi. Agora, eu vou fazer o ponto tombadinho, que é o biquinho de crochê. Um, duas correntinhas, você sobe. Aí, você vem aqui no mesmo lugar e vamos fazer mais dois pontos altos, ó. Um, dois, porque aí, com as correntinhas, formam três pontos altos. E eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo pra prender, pra fazer essa curvinha aqui. De novo, um, dois. Um, dois, agora eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois, e vou prendendo. Ó, vou fazer mais. Um, dois, venho aqui, faço dois pontos altos. E prendo. E eu vou dar a volta com esse biquinho e já volto com vocês. E eu terminei, olha. Travei o fio aqui. E agora, eu vou esconder com uma agulha de tapeçaria. E vou passando aqui dentro, ó. De forma aleatória. E travando o fio também, pra que ele não venha se soltar. Vou e volto. Assim. Pronto, ó. Tá escondidinho aqui. Travado. Ó. E não dá pra ver. E o nosso cardigan... Já está pronto. Eu agora vou esconder só o restante dos fios. Alguns fios que ficaram soltos. E vou mostrar pra vocês as fotos vestidas em mim. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse cardigan. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.